O que é o Braga? Nós, como Braga, temos que entrar em todos os jogos para ganhar. O grupo está muito bem, está muito forte. Toda a gente está 100%, confiantes, e queremos ir buscar os três pontos. São ideias muito idênticas, porque são duas equipas que procuram jogar, são duas equipas com processos bem consolidadas e que privilegiam aquilo que é a posse e a circulação de bola. Naturalmente, depois, isso fará a diferença através das dinâmicas que cada uma das equipas possa meter, a própria velocidade, e depois, naturalmente, que é a competência individual de cada um dos jogadores. E eu tenho, pessoalmente, muita confiança nos jogadores que temos e daí também estar confiante, estar com boas expectativas para poder derrotar este Benfica. Claro que era muito bom também ser a primeira equipa a conseguir vencer o Benfica, mas o nosso objetivo não é vencer o Benfica. O nosso objetivo é ficar nos dois primeiros e temos que ganhar todos os jogadores. Temos que ganhar todos os jogadores.